façam seu registro biométrico no terminal. Para tanto, aperte o comando registrar presença e posiciona digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considerando-a aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Entendi. Nesse momento, suspendo os trabalhos da Comissão de Desenvolvimento Econômico por tempo indeterminado. Plenário. Sobre a mesa, requerimento do deputado Douglas Melo, que requer seja apreciado, em primeiro lugar, na ordem do dia, as seguintes proposições. Projeto de Lei nº 3.300, de 2021. Em votação, requerimento, os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento do deputado Douglas Melo. Projeto de Lei nº 3.300, de 2021, em primeiro turno, define os limites e amplia o Monumento Natural Estadual da Serra da Moeda, da Monai e da Outras Providências. Autor, deputado Tiago Cota. Designo como relator, deputado Dalmo Ribeiro. Faço a palavra ao deputado Dalmo Ribeiro para a leitura da relatoria. Muito obrigado, Sr. Presidente. De forma regimental, eu faço a distribuição de avulso, para que V. Exª possa também determinar que chegue às mãos e nos gabinetes dos colegas desta Comissão para Conhecimento da Matéria. Este é o nosso parecer pelo pedido avulso que estamos fazendo. É regimental, deputado Dalmo Ribeiro, deferido a distribuição em avulso. Passamos para o projeto seguinte. Suspendo o trabalho para a conclusão de entendimentos por cinco minutos. Aparecer a relatoria da matéria e passar a emitir o parecer. O projeto de lei apareceu para o segundo turno do projeto de lei, nº 3.263, de 2021. Comissão de Desenvolvimento Econômico, de autoria do deputado Agostinho Patruz, a proposição em análise institui o índice e produto interno verde de Minas Gerais, o PIB em Minas Gerais, e dá outras providências. A proposição foi aprovada em plenário, em primeiro turno, e ela volta agora a matéria a esta comissão para dela receber parecer de segundo turno, nos termos do artigo 189, combinado com o artigo 102, inciso 8, a linha A e B do regimento interno. Conforme destacado em primeiro turno, o projeto de lei em análise visa instituir o produto interno verde de Minas Gerais, cujos objetivos fundamentais são qualificar e valorar o patrimônio ambiental do Estado e sua variação anual, bem como a geração anual de serviços ambientais no Estado, além de valorar o resultado ambiental das atividades socioeconômicas. Esta comissão, por ocasião do primeiro turno, argumentou que o IBGE desenvolve atualmente o sistema de contas econômicas ambientais com base nos trabalhos correlatos desenvolvidos pela ONU. Assim, reiteramos ser desejável que o Estado de Minas Gerais se antecipe, em termos de legislação, por meio da articulação operacional entre o FJP e o IBGE, é ao contexto do desenvolvimento de uma metodologia harmonizada de cálculo do produto interno ambiental estadual. Portanto, como conclusão, diante do esforço, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 3.263, de 2021, em segundo turno, pela sua forma original. Em discussão, parecer, não havendo quem discuta, parecer, em votação, parecer, os deputados que o aprovam e permaneçam como se encontram, aprovado, parecer. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, desconvoca os membros para as próximas reuniões extraordinárias, de 18 horas, e convoca os membros para a reunião extraordinária, às 11h, às 23h45, para apreciação do projeto de lei 3.300, de 2021, em primeiro turno. Determina a lavratura da ATEA e encerra os trabalhos.